Cabo Verde Next, ou CV Next, é uma marca que pretende projetar Cabo Verde para o futuro. É a marca que aponta a direção que o país deve seguir para a inovação, mostrando aquilo que os Cabo Verdeanos fazem de inovador, seja no território nacional, seja na diáspora e em outras paragens. E por isso, nos próximos episódios vamos dar a conhecer algumas empresas ou projetos que incentivam à inovação e iniciação digital nos mais jovens. É o caso do WebLab. Nós e neste projeto WebLab, está com uma entidade gestora do Parque Tecnológico, pois este projeto é um projeto do Ministério da Educação em parceria com o Parque Tecnológico de Cabo Verde. Estes laboratórios, concebidos em formato de contentores, têm capacidade para 12 formandos, estão devidamente preparados e equipados, desde laptops, tablets, telemóveis, equipamentos, equipamentos de comunicação, trazem também algumas ferramentas de laboratório e também make-block, uma vez que uma das áreas em que vamos iniciar esta formação é precisamente a área robótica. Entre os vários objetivos deste projeto, não poderia deixar de referenciar um dos objetivos específicos, que é o de alavancar as novas tecnologias de informação e comunicação, através da capacitação dos jovens a nível nacional. Não poderia também deixar de referenciar que é uma das formas de fazer com que as escolas secundárias estejam mais próximas do Parque Tecnológico. Trata-se de um laboratório tecnológico que está a ser instalado nas sedes de agrupamento. Recebemos 44 contentores, que neste momento já estão em sua maioria colocadas nos centros, nas sedes de agrupamento. Vai nos trazer benefícios a nível do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, consideramos que o projeto apresenta um novo paradigma no processo de ensino-aprendizagem porque aqui o papel do professor é do facilitador, é de quem traz as informações de forma organizada. Para o Ministério da Educação, este é um projeto de extrema importância porque pretende trazer a nova tecnologia para dentro da escola. Obrigado. 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 Obrigado.